É isso aí galera que me acompanha, muito obrigado, Emerson Braza novamente na área, atendendo mais um pedido aí, é do Luiz Gonzaga, deixa eu ver aqui, Luiz Gonzaga Vieira Júnior, é isso aí, Luiz Gonzaga Vieira Júnior, comprou minhas apostilas aí, pediu a música do Curtindo a Vida, Grupo Bom Gosto, beleza galera, tá em mi menor essa música aí, simplesinha aí, pode fazer alguns acordes simples aí, beleza? Vai ser mi menor que sete e nona, passa o cn menor que sete e nona, segura, mesma coisa, Só com sétimo maior, só com sexta, duas vezes, de novo, só com sétimo maior, só com sexta, Reto sexta e nona, voltando pro menor, 5, 4, 7, P. 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 E aí E aí E aí E aí Beleza, galera? É isso aí, fica nesses acordes aí Valeu? Quem quiser comprar minhas apostilas aí Só mandar e-mail pra mim Emersonbrasa.com.br Valeu? O meu site aí Emersonbrasa.com.br Valeu?